Fala pessoal, nesse vídeo quero estar falando aqui com vocês sobre esse teclado aqui que eu comprei para estar utilizando com o meu notebook como o meu notebook tinha algumas teclas aqui já não funcionando direito tinha que dar umas pauladinhas aqui para ele funcionar eu decidi estar comprando por um teclado, porém eu queria um teclado sem fio eu encontrei esse teclado aqui eu quero estar passando aqui para vocês o que eu achei dele junto com esse teclado aqui veio esse mouse aqui achei super bacana, os dois funcionam perfeitamente eles funcionam à base de pilha então aqui vocês colocam a pilha como vocês podem estar vendo ele é a pilha e o mouse também é um mouse super bom gostei muito desse mouse aqui eu vou puxar ele aqui para baixo, ele vai destravar vou mostrar aqui para vocês que ele é a pilha, ele já destravou só deixa eu tentar aqui com uma mão só tá, vamos lá opa, apanhando aqui pronto, destravei como vocês podem estar vendo, ele é a pilha e como que ele funciona aqui ó, deixa eu segurar aqui o mouse ele vem uma pecinha como essa aqui no mouse eu demorei para estar encontrando mas ele vem aqui ó ele vem encaixadinho aqui ó ele vem assim ó uma pecinha assim só que a desse equipamento já está aqui ó coloquei um USB aqui é onde ele dá o sinal que vocês conseguem estar mexendo vamos ver se ele vai focar aqui ó eu vou estar digitando várias coisas aqui ó para vocês verem que ele funciona perfeitamente vou apagar tudo ele funciona perfeitamente os comandos rápidos, é entregue rápido ó, deixa eu sair desse comando aqui que eu ativei deixa eu ver o que é pronto vou aqui apagar ó voltando apagando ele funciona perfeitamente gostei muito deixa eu pegar a pecinha que caiu aqui no chão para eu voltar a falar aqui com vocês pronto então plugou essa pecinha aqui que vem dentro do mouse aqui no USB ele é um USB o seu teclado e o seu mouse vai funcionar perfeitamente ó é um mouse é um mouse super bom ó ele tem um comando rápido vamos ver se vai focar estou mexendo aqui ele já corresponde rapidamente ele não trava nada então gostei muito vale super a pena para vocês que estão procurando para um teclado que é algo mais moderno esse teclado aqui vale super a pena vou mostrar algumas coisas aqui que eu apanhei com ele que foi para dar o comando de interrogação para usar o comando de interrogação ele aqui já que ele não tem aqui eu era sempre acostumado com o botão aqui eu venho aqui dou um ctrl alt aperto os dois juntos mais a tecla que ele vai dar o comando de interrogação aqui também se eu desligar para eu desligar a numeração desliguei só vai funcionar a seta eu ligando ele volta a funcionar a numeração perfeitamente é um mouse com suas teclas macias gostei muito vale super a pena eu vou estar deixando aqui para vocês o site por onde eu comprei esse mouse aqui que veio esse eu gostei esse teclado aqui que veio com esse mouse eu gostei muito é um mouse moderno ele é baixinho eu mexo aqui ele é super bom eu tenho esse mouse aqui também que eu utilizo que eu sou acostumado com ele fica os dois logado aqui eu prefiro mais esse daqui por conta não sei por que esse aqui só pluguei aqui para você para estar fazendo o vídeo para vocês para mostrar o que veio ele veio nessa caixa aqui vou mostrar para vocês é um K06 2.4 gigas aqui então vale super a pena vou estar deixando tudo aqui tem outras cores também vou estar deixando aqui para vocês o site por onde eu fiz o pedido aqui porque valeu super a pena gostei da minha compra satisfez correspondeu com o que eu esperava cumpriu as necessidades que eu precisava aqui para estar utilizando o meu notebook então eu consigo carregar ele para qualquer lugar como vocês podem estar vendo não tem fio vale super a pena então era mais isso que eu tinha para estar trazendo aqui para vocês sobre esse teclado que veio com esse lindo mouse aqui ó ele é super bonito vale super a pena beleza galera tchau tchau l Conservação seçai